O superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, integra a comitiva brasileira que está em visita oficial a Israel sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Com exclusividade para o programa Agora, Menezes disse que a Zona Franca oferece muitas possibilidades de negócios com os israelenses, principalmente nas áreas de produtos de tecnologias sensíveis e de concentrados de bebidas. Atualmente, o volume de exportações de Manaus para Israel é pequeno, mas a expectativa é de que a aproximação e a amizade entre Bolsonaro e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu possibilite um aumento considerável do comércio bilateral. O cirurgião plástico Carlos Jorge Cury, denunciado por várias mulheres por ter realizado cirurgias mutiladoras, foi condenado a oito anos de prisão e mais pagamento de multa. A sentença foi assinada pelo juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos. Nesta ação, que envolve apenas uma das vítimas, ele vai cumprir pena pelos crimes de estelionato e homicídio culposo. O réu pode recorrer. A morte de um lutador de MMA levantou a suspeita de falta de estrutura do evento para garantir a saúde dos atletas. O IML investiga a causa da morte dele e deve divulgar o laudo em 10 dias. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que o lutador Mateus Fernandes, de 22 anos, recebe dois golpes, um na cabeça e outro na nuca. Em seguida, ele cai no chão e permanece imóvel. O enfermeiro ainda faz os primeiros atendimentos ali mesmo no octógono. Esta casa noturna realizou no domingo um evento de MMA com atletas de pouca experiência. Segundo testemunhas, não havia ambulância no local. O proprietário da casa disse que o atleta chegou a ser levado ainda com vida ao serviço de pronto atendimento. Mas no percurso, ele chegou a sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu e acabou morrendo no SPA. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal ainda na madrugada de domingo. Ele é do município de Manaquiri. Os parentes já removeram o corpo ao município. O Remulus Fight é chancelado pela Comissão Atlética de MMA do Amazonas. Mas o evento é questionado por atletas profissionais. O presidente desta entidade, Wallace Alves, não atendeu a nossa produção e não informou quantos atletas praticam a modalidade ou quantos torneios do gênero são realizados anualmente em Manaus. É tudo uma preparação toda formada, entendeu? Nada é na doida, nada é bagunçado. E o último caso que aconteceu aí, né? Essa fatalidade que aconteceu no último evento que teve em Manaus. Foi uma falta de acompanhamento do atleta e tanto da organização do evento também. Eu creio que foi isso. Matheus treinava nesta academia no município de Iranduba há cerca de três anos. O mestre Ivalmir foi o responsável por introduzir o atleta no esporte. Segundo o professor, o atleta era ex-usuário de drogas. O Matheus já vinha de um histórico como usuário de drogas e acabou encontrando no esporte a saída, né? Positivo. Quando eu conheci o Matheus, ele era um jovem até muito debilitado, né? E apesar de eu não ter o conhecimento da vida dele passada, mas eu fiquei sabendo mais tarde que ele tinha esse histórico, né? A irmã do lutador, Jana Fernandes, que mora no Cacau-Pireira, região metropolitana de Manaus, disse que o irmão não era usuário de drogas e que era bem querido na comunidade. Não era do nosso conhecimento, da família, que ele fosse envolvido com algum tipo de droga. Ela disse ainda que a família não recebeu nenhuma assistência da casa noturna. Demorou para ser atendido e também para ser socorrido, porque não tinha ambulância. Um rapaz falou para mim que ele foi atrás de ambulância, mas não tinha nenhum tipo de veículo para levar ele. Segundo a diretora do IML, a causa da morte foi sangramento interno no crânio. Foi encontrado um sangramento intracraniano, né? Mas não podemos fechar se realmente se deu algum traumatismo, né? Visivelmente não se encontrou nenhum traumatismo no crânio, mas houve um sangramento, uma hemorragia intracraniana. Mas foram solicitados alguns exames que vão fechar realmente a causa da morte. O resultado do exame toxicológico feito no corpo do atleta deve ficar pronto em 10 dias. Matheus tinha o sonho de se destacar no esporte de lutas. O corpo do atleta foi sepultado em uma comunidade rural de Iranduba. O Jornal em Tempo de hoje termina por aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!